Olá pessoal, meus amigos, meus cumpade, minhas cumade, estamos aqui no nosso território papel de bodega e vamos contar aqui uma história de costureira e quem gosta de costura. Daqui a pouco a gente volta com essa história. Bom pessoal, a respeito de costura, eu estou com a camisa aqui toda organizadazinha e ela está com o colarinho aqui tudo certinho, coisa de boa costura. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu sou filho caçula dos homens e tenho uma irmã mais nova do que eu. E dos homens é o menor. Gessier, Quirinos, Léo e Lamarck. E minha mãe sempre costurou muito bem e ela costurava as coisas para a gente. A gente costurava as roupas pretas, principalmente quando a gente era menor, né, porque era muito calçãozinho, bermuda, camisa, essa coisa toda. E a gente ia com ela para a loja de tecido, para o armazém do norte. Comprava tecido e ganhava uma senhazinha para tomar um sorvete no segundo andar. E certa vez, minha mãe comprou para mim um tecido de girafinha. Girafinha, era uma girafinha assim pulando, uma girafinha verde, amarela e azul e as girafinhas pulando. Para o meu irmão Quirinos, ela comprou um tecido de raquete, de frescobol. A raquetezinha com a bolinha cheia de raquetezinha e tal, e tal, e tal. E para o meu outro irmão, ela comprou um tecido de carrinho de corrida. Então, estava ali com aquele tecido, e o mais velho não, o mais velho ela não havia comprado, porque o mais velho já estava usando camisa de maia, né. E ela comprou esse tecido e foi fazer a camiseta, essa coisa toda. E eu sempre tive uns arrepios com a prova da roupa, né. Aquela roupa vinha toda alinhavada, com as mangas assim ainda alinhavadas, e eu ficava muito, achava aquilo furento, e me beliscava muito. E eu disse, não, mamãe, é que eu não gosto. Não, cala a boca, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Baixa os braços, baixa os braços, pronto. E ela botando naqueles alfinetes e tal. E eu me queixando da prova da camiseta, e para botar defeito na prova, eu botei defeito na camisa. Eu disse, oh, mamãe, eu não estou gostando dessa camisa, não. Por que? Essa camisa é cheia de girafinha, pulando e não sei o que e tal. Aí pronto, aí meu irmão, mais velho, Léo, era muito do gaiato, aí ficou sabendo que eu não estava gostando daquela, da história daquela camisa. Aí na segunda prova, a mamãe, vamos provar novamente aqui, vamos provar. Eu disse, oh, mamãe, não já provou, não, cala a boca, vamos, levanta a cabeça, levanta a cabeça, não sei o que. Aí pronto, aí meu irmão chegava assim, chegava assim de mim, vai dizer, camisinha de viado, camisinha de viado, porque era girafinha pulando, né. Aí, eu, da hora que eu botei defeito, eu disse, oh, mamãe, eu não estou gostando dessa camisa, não. Essa camisa é de viado. Agora eu deixo da mãe com oito anos. Aí mamãe, isso é o que, Gessi? Eu disse, essa camisa é de viado. Aí mamãe, menino, você não está vendo que essa camisa é de girafa, Gessi. Então, está aí a inocência de Dona Pompeia, pura. Então, compadre, velho, é isso. Se o compadre gostou, e tem mais um detalhe. Existe até uma expressão matuta que diz assim, feliz que só costureira em tabuleiro de retalho. Então, se o compadre gostou, espalhe esse boato, aperte num pitoco aí da costura, espalhe o boato, a alegria. Vamos, simbó! Essa história aconteceu comigo e com os meus irmãos. E o meu irmão mais velho, Gessi Quirinos Léo, o Léo era muito gaiato. E, de fato, os irmãos costumam catucar um com o outro e ficar nessa brincadeira, nesse fuxico. E, depois, fecha-se o firo com a inocência de mamãe.